Depois da semana passada, onde o calor reinou durante as tardes, o frio voltou de vez. A terça-feira foi de tempo nublado aqui em Nova Friburgo. A temperatura máxima registrada pelo IMET na estação de Salinas foi de 14,6 graus apenas. Então os casacos, os cachecóis voltaram aí para as ruas da cidade. E o frio vai continuar. Confira agora a previsão do tempo, Andressa Brauer.